Então galerinha, se iniciando mais uma exploração com mais uma história deste canal Relíquia do Nordeste contando um pouco da história da nossa cidade, Riacho das Almas, estado de Pernambuco e desta bonita vila que você está presenciando estas imagens. Vamos falar um pouco desta vila, a história desta vila e da nossa cidade e mostrando aqui esta relíquia, uma das casas mais velhas aqui da nossa vila do Rangel. É uma das casas mais velhas. Vamos para esta história? Não vou contar a história desta casa. Eu vou contar a história da vila do Rangel e da nossa cidade. Vem para o vídeo. Então galerinha, esta vila que você está contemplando, neste dia bonito, este céu como está azul, galera, neste dia. O Relíquia do Nordeste está mostrando para você estas imagens. Então, os antigos, né? Aqui morou um cidadão muito antigo, um dos primitivos, chamado Seu Bill de Luísa. Ele contava muitas histórias daqui, deste lugar. Ele disse que aqui, por aqui, passou um homem chamado Capitão Rangel. Porque todas as pessoas, os fazendeiros, de muitos anos, né? Que era fazendeiro, tinha patente de fazendeiro. Então ele era chamado de Capitão, Coronel, né? Então, o Capitão Rangel, ele passou por aqui. Isso aqui, galera, aqui, nós estamos agora, onde está o Relíquia. Essas imagens que eu estou mostrando para você. Isso aqui era um catingueiral. Catingueira. Isso aqui era mato grosso, era mata. Mata virgem. Era mata que, machado e foice, não entrava nela porque não era permitido. Já pensou, galera? Que tempo bom, né? Hoje não. Hoje é um desmatamento tremendo, né? Hoje os predadores da natureza estão tudo destruindo a natureza. Então, se tinha abelha, Seu Bill de Luísa contou para nós, nessa história boa, que tinha abelha. O povo tinha aquela abelha urussu verdadeiro, né? Não sei se você conhece. É um mel que serve muito para remédio, né? Então, abelha italiana, né? Tinha todo tipo de abelha aqui. Nesta, aqui, ó. Nesta localidade, né? No tempo do Capitão Rangel. Então, esta casa que eu mostrei, a casa de Seu Ananias, é uma das primeiras, né? Não é a primeira, é uma das primeiras. Uma história muito boa. A história da nossa vila, do Rangel. Aqui vem um rapaz, eu vou ver se ele me dá um pouco de atenção. Para me conversar um pouco com ele. Então, eu chamei ele aqui. Ô, Severino. É o Severino Cardear. Ô, meu amigo Severino, como é que está você? Está tudo bem? Está tudo na paz? Tudo na paz de Deus. Amém. Ó, eu estou falando um pouco aqui. Fazendo um vidinho aqui. Falando um pouco da nossa vila aqui. Da história. A história do Rangel. Aqui, o nosso amigo Biro Luísa, quando era vivo, ele contou que aqui por aqui passou um... Há muitos anos, né? Passou... Habitou nessa região um capitão chamado Capitão Rangel. Você sabe disso? Sabe dessa história? Eu sei. Capitão Rangel, né? É, era um homem chamado... Tinha um apelido de Rangel. Rangel, né? É. Se dava o nome dele de Capitão Rangel, não era? Aí se hospedou por aqui. Aí o pessoal dizia, vamos lá, Rangel? Vamos lá, onde está Rangel? É, o Capitão Rangel. Aí, por Rangel, ficou. Aí ficou essa vila, nome de Rangel. Você não sabe antes desse nome, que nome que era, não, né? Não sei. Não sabe, né? Você sabe que é Rangel. É, eu sei que era de Riacho. Pertencia a Riacho. Só que também nessa época, Riacho não era cidade. É, Riacho das Almas não era cidade ainda, né? Que era uma outra história muito boa. É, Riacho das Almas. Riacho das Almas era Riacho da Égua. Você sabe disso, né? Aí depois de Riacho da Égua, passou a ser Riacho das Almas. Porque passou o enchente e carregou uma parte do Riacho, né? Uma parte do cemitério. Foi, foi, foi. Foi verdade. Levou azar. No Riacho levou azar. Mas ficou o Riacho das Almas. Aí tinha o padre, o padre Ananias, lá de Brejo da Madre de Deus. Ele vinha de mês em mês dizer missa aqui, né? Rezar missa aqui em Riacho. Você sabe disso, né? E tá na história isso aí. E devido a esse acontecimento, né? Que passou a enchente, carregou o cemitério. Parte do cemitério ele colocou. De Riacho da Égua colocou Riacho das Almas. Porque Riacho da Égua era o seguinte. Ele tá englobando aqui uma história do Rangel e Riacho, né? Que faz parte do nosso município. Então, tinha uma feirinha, né? Eu já falei num outro vídeo. Essa feirinha de Riacho das Almas, ela se iniciou nas segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, como está até hoje, né? É uma feira tradicional das segundas-feiras. Então, foi em 1881, essa primeira feira, que se estende até hoje. Aí era Riacho, porque tinha esse Riacho, era Riacho da Égua. O pessoal vinha pra feirinha e amarrava os animais na beira desse Riacho, né? E era Riacho da Égua. Aí, devido a este acontecimento, né? Da enchente ter carregado parte do cemitério, o padre botou Riacho das Almas. Às vezes, as pessoas... Eu digo, eu sou de Riacho das Almas. E por quê? Lá tem muita alma. Tem, né? Em todo lugar tem alma, né? E... Na Bahia tem uma cidade por nome de Riacho... Riacho... Eu não me lembro agora. Até eu falei pro seguidor meu, eu disse, ah, aqui é Riacho das Almas. Lá é Riacho... Eu não me lembro agora, eu vou ficar devendo. Parece que é Cruz das Almas. Cruz das Almas. Isso, 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 isso. Nem falo chave. Cruz das Almas. E aqui é Riacho das Almas. Então, falou, Severino. José Aparecido, se você estiver vendo este vídeo, que você sempre assiste meus vídeos, aqui seu tio Severino está mandando aqui um salve pra você e toda a família. Aí no... No Bilpreto. Na região de Mauá, é o Bilpreto. Bil de Amaro Cardear, conhecido vulgo Bilpreto. Valeu? Valeu, Severino. Falou. Um abraço. Vai pro teu serviço. Obrigado pela atenção. De nada.